No Alvo com Heron Faldo Alô, alô, alô! Sejam bem-vindos! Boa noite, a gente tá aqui com o nosso querido maestro Evandro Rodriguesi, especialista em regência orquestral. Evandro Rodriguesi é um maestro, compositor, pianista e arranjador natural de Solocaba. Ele é um dos nomes mais relevantes da cena musical brasileira atualmente, com apresentações que vão de museus mais aclamados aos teatros de mais importância do Brasil. E ele tá aqui hoje com a gente e a gente vai falar sobre coisas que vocês nem imaginam, porque a gente já se conhece aí de outros carnavais. E, cara, essa pandemia, esse momento aqui que a gente tá vivendo, pra músicos é uma das coisas mais difíceis, né, um dos momentos mais difíceis, você não acha? Pra arte em geral, o turismo, né, cara, é muito difícil mesmo, porque a gente depende muito de espaço físico, teatro, quem toca em bares, por exemplo, fica um bom tempo aí também desempregado, né, casamento, né, toda a parte artística, né, de todo tipo de evento fica comprometida, né. E espero que agora, pelo jeito, tá começando a voltar, né. Lá na sala São Paulo, na USESP, tá voltando já, com o número reduzido. Alguns teatros brasileiros já estão voltando com o número reduzido, né. Ah, que bom, que bom. E o pior é que essa galera mais conservadora, né, tipo, em termos de... Que é, normalmente, pessoas mais velhas, são pessoas... Assim, a massa crítica, pelo menos, de pessoas são pessoas mais velhas, às vezes de maior renda, né, então podem pagar pra ficar em casa, né. Não é que nem pessoas de mais baixa renda que precisam sair pra trabalhar, pô. Tipo, precisa mesmo... A média de quem vai assistir uma orquestra, por exemplo, Ainda é uma média de 60 anos de idade, né, a pessoa com 60 anos. Então, o cuidado com esse pessoal, nesse momento, é importante, né, pra... Claro. Pra afastamento e tudo mais, né. Mas aí, eu acho o momento muito importante, na verdade, pra outras coisas, né, cara. O povo tá se reinventando, né. É, eu acho que é positivo por isso, né. A gente tem que dar um tempo ao tempo, porque a gente tá tendo esse... Que eu acho que é um privilégio, né, tipo... Eu considero a mesma coisa, sabe, quando você tá muito estressado, Aí, pô, você fica com febre, fica gripado, fica uma semana de cama. Aí, você dá um tempo, assim, pra você pensar sobre a sua vida um pouquinho. Ou, sei lá, acontece em qualquer eventualidade da vida, você tem que viajar e fazer alguma coisa. Aí, dá aquela coisa, assim, que você... Você tem aquele olhar de helicóptero, né, da vida. Você fala, pô, onde eu tava, o que eu tava fazendo. E acho que, pelas primeiras vezes na história da humanidade, a gente tá tendo isso... Uma experiência humana, né, de uma... De um break, né, de uma interrupção. Sim, é a coisa mais louca, cara. É mundial, né, cara. Não é um negócio só na Europa, é mundial, né. Então, é realmente como você falou, é um break humano. É um momento... Se for em termos musicais, não seria nem uma pausa, né. Porque uma pausa, é porque uma pausa, ela tem um tempo e ela tem uma respiração. Seria um termédio, né, ou seria uma... Seria uma fermata, uma fermata. A fermata, a fermata é um momento de suspensão. Então, a gente tá vivendo, na verdade, um momento de suspensão. E a coisa mais louca... Eu não lembrava disso, da teoria humana. A coisa mais engraçada é que fermata, em italiano, é corona. Ah, é? Ah, eu achei que era fechar, não? Não, então, assim, o símbolo da fermata... Ah, entendeu o símbolo. Assim, assim, chama corona, aquele símbolo. É uma coroa, né. Ah, que engraçado. Ah, isso aí tem que ser usado pra alguma coisa, né. É. Tem que ser usado pra algum meme, ou alguma... É muito interessante. E você usa a fermata na música, quando você precisa destacar alguma coisa, colocar atenção em uma nota, ou, por exemplo, você suspender um momento pra que um novo momento comece depois. Então, se for falar em questões, em termos musicais, é uma fermata que a gente tá vivendo. Interessante. E eu tô achando muito importante, realmente, pra humanidade, eu acho. E é legal isso, a sua visão, porque quando a gente pensa nas coisas em termos musicais, né, a gente pensa nas coisas com um pouquinho mais de otimismo, né. Porque, em termos musicais, existem momentos, né. Sim. Você vê, sei lá, até a nona sinfonia de Beethoven tem momentos de mais calma e serenidade, até momentos mais obscuros, né. Só que isso faz parte da sinfonia, né. Faz parte daquela obra. E se você não tem aquela parte, você não tem o gosto que você sente no momento da euforia, né. Que vem depois, exatamente. Exatamente. Perfeito. É filosofia, né, cara. É filosofia isso. Eu tenho um querido amigo, que é Jorge Valadares, bem senhor já, tem mais de 80 anos, e ele é um psicanalista. Ele fala uma coisa pra mim que eu acho muito legal. Ele fala assim, não é porque a música é triste, que quer dizer que ela é feia. Então, assim, a música triste, ela tem a sua beleza. Ou seja, esses momentos mais de recolhimento do ser humano, eles possuem uma beleza por trás disso. É claro. Rahmanianov, né. Sim. Rahmanianov é até super intenso, mas a beleza que vai ser impossível você não ser pego por aquelas obras dele, né. Exatamente. Aquela harmonia incrível dele. E assim, claro que a gente tá pensando, pô, tem gente morrendo e tudo mais, claro, né. É, mas isso também, by the way, isso é uma coisa assim, aumentando ainda mais o tipo, não tô rubinado na filosofia da parada. Cara, meu pai faleceu faz um mês, entendeu? Tipo, eu tô aprendendo a ver a beleza da morte também, entendeu? A beleza dos ciclos da vida. E eu acho que a gente também é muito apegado à felicidade, a euforia, a ter o que a gente quer, a vida, entendeu? Porque existe uma coisa maior que isso, né? Que é a sinfonia, né? Exatamente. Que é composto dessas coisas todas. E a vida, que é maior do que a vida, estar vivo, né, é composto pela morte também, né? E é composto pelo renascimento. E a morte é quem dá um pouco de razão, assim, pra algumas coisas que você faz na vida, né? Porque você sabe que você é penito, aqui pelo menos, né? É, exatamente. Então, você procura fazer coisas pra que você se eternize aqui também, né? A amizade é uma delas, né? Os amigos... E você só tem temor a Deus, né? Essa coisa de ser ético e tudo mais, porque você tem um tempo de inspiração, senão você ia ser muito mais experimental. Você fala, pô, por que não experimentar matar pessoas, qualquer coisa? Porque você sabe que você vai ter que carregar isso durante a sua vida, né? Sim. E se você tivesse... Tanto que você vê na Bíblia, no começo da Bíblia, em Gênesis, as pessoas moravam, viviam 600 anos, 700 anos, Matusalém, 900 e... Sei lá, 800 e sei lá quanto. 900 e sei lá quanto. E isso... Os comentaristas falam, né? Que a razão, né? Isso pouco me importa se é verdade ou não, mas a questão é... A parábola que isso ensina é que as pessoas foram ficando cada vez mais novas porque foram perdendo a essência divina e foram tendo mais dificuldade de ser éticas sozinhas. Então, você precisa morrer mais cedo pra você poder ter um começo, meio e fim, entendeu? Pra... Dar um valor pra aquilo também. É, pra isso te dar um chega pra lá, uma corda, entendeu? Que, se você não começar a mudar agora, você vai passar um monte de tempo da sua vida se arrependendo desse momento que você não... Então, eu concordo com você. Tipo, a morte dá essa pimenta, né? Então, eu não acho que a gente... Entendeu? Eu não acho que a gente deveria ver isso como uma coisa negativa por causa das moás. Não, tem moás, mas tem muita gente sofrendo, né? Sim. Na verdade, isso é o pior. Até a gente que fica e sofre. Mas me conta um pouquinho, assim, só pra gente saber, pros nossos amigos aí que estão assistindo, saber um pouco da sua trajetória, só assim por alto, porque a gente não é... Isso não é entrevista, né? Do jeito clássico, mas só pra galera ficar por dentro. Bom, eu toco piano, eu comecei a estudar piano desde os 12 anos de idade, piano clássico, né? Depois entrei na faculdade, um pouco antes de fazer 18 anos, faculdade de regência orquestral, em São Paulo, na Faculdade Santa Marcelina. Me formei lá, estudei com Emiliano Patarra, um maestro lá de São Paulo. E... Depois estudei com outros maestros também, né? Paralelamente, Roberto Grissais, Zaka Karabichelis, grandes maestros. Estudei também em Portugal, numa academia de regência, que é bem legal lá no norte de Portugal, na região de Braga. E tive aula com o Colin Ethers, que é um professor do mestrado lá da Royal Academy de Londres. E foi bem legal. Você passou quanto tempo lá em Portugal, desculpa? Três meses. 70 dias, sendo preciso. E foi um curso de... superior que eu fiz, né? Falando em ser preciso, eu penso assim, maestro, né? É uma coisa que... Acho que não é todo mundo que sabe isso. E eu acho que a gente vai estar falando de você, porque assim, o meu público, você sabe que é adverso, né? Então, assim, não é todo mundo que sabe o que é ser maestro, né? Todo mundo já viu o Mickey, né? Ali no... Sim. No... No... Sendo maestro, mas a gente não para pra pensar, né? Eu estudei um pouquinho de música clássica, e um dos meus sonhos no início era ser maestro, né? Tipo... Quando eu estava aprendendo e tudo mais, mas eu percebi lá que eu ia ter que ralar muito mais do que... Ralar muito. O meu charlatanismo permite. Mas eu acho que o legal de falar um pouco é sobre... Você falou um pouco sobre exatidão, né? 70 dias, exatamente. E o maestro é aquele... É aquele cara que está ali no meio dos dois cérebros, né? Ele está na glândula pineal. Ele é um cara que... Que entende sobre matemática precisa, né? Porque a música... É uma música erudita moderna. É matematizada, pelo menos. Quer dizer, desde Pitágoras é matematizada, mas a música erudita moderna é super precisa, né? Super... É... Você tem que realmente estar com a atenção máxima ali, né? Você tem que estar sóbrio. E ao mesmo tempo, você tem que estar imerso, entregue, né? Você tem que estar... Os grandes maestros, né? Estavam ali totalmente... Então, como é que é isso pra você? Como é que é essa... Essa coisa do cérebro, do meio? E o que você já vivenciou com isso? É legal... O que você colocou é muito legal, cara. O maestro, ele tem que ter um... Ele tem que treinar o ponto de equilíbrio, né? Musical, né? E da condução musical. Porque, na verdade, um regente, ele é um diretor musical, né? Ele é quem dá a condução, a meta. Ele é quem mostra o objetivo para um conjunto, né? Para um grande conjunto. É como se fosse um empresário, né? Um diretor de empresa que é uma cabeça, né? Que pensa a longo prazo e ele que dá a meta para que todo mundo siga aquela ideia, né? Ele tem uma ideia e todo mundo... Ele precisa vender essa ideia, né? Então, tem um processo, né? Você estuda a obra, você descobre coisas naquela obra, que toda obra... Isso é muito legal. Todo compositor, ele... Ele deixa tudo meio que encaminhado já, né? Na partitura, Mas, como o regente, ele é um intérprete, então, a gente também descobre coisas, né? Cada regente descobre coisas diferentes, né? Então, você leva isso para um grupo, né? Para uma orquestra. E precisa, realmente... A primeira coisa é o osso da música. É fazer a música ficar em pé primeiro, né? Depois é a carne. Depois que é a pele, né? Então, assim, você precisa ter esse equilíbrio, né? De fazer a música, ficar... Ter uma estrutura... Oh, desculpa, desculpa. ...e de calma também. Ter um encantamento. Oi? Não, desculpa. Eu estava vendo se minha internet estava boa, porque estava dando um lag, mas saiu aí, desculpa. Voltou, voltou. Tá. Então, assim, ter esse encantamento, né? E o trabalho duro, na verdade, é durante os ensaios. Essa é a verdade. Quando você vai para o... Todo mundo, na verdade, assiste uma orquestra, já no final, né? O processo está terminando no concerto. Então, o concerto é sempre legal. O concerto já está todo mundo se divertindo. Na verdade, o concerto é a grande diversão. O trabalho duro é o processo, né? São ensaios. Então, é isso mesmo. Mas ali no concerto tem também outras coisas, né? Porque aí tem o público. Você recebe uma certa energia do público, claro. Com certeza. Dos músicos naquele dia, sua também, né? Então, tem tudo isso. Você precisa equilibrar isso. E isso está tudo acontecendo em tempo real, né? E essa, assim, a beleza... A diferença da música performática e a música mecânica, né? Estúdio. É, gravada. É, de estúdio, de gravada. Que, assim, acho que também muitas pessoas, hoje em dia, não têm essa capacidade auditiva ou de sensibilidade artística, né? De perceber. Só que a gente vê que quanto mais a internet e a música mecânica... Eu chamo de mecânica que é o termo da indústria que eu estava acostumado. Você conhece. E quanto mais essa música, né? Tipo, gravada do Spotify, né? Com aquele, sei lá, 192 KBPS. Tipo, é uma qualidade mais ou menos, né? Comparado com o vinil, comparado com outras coisas. Com certeza. Outros formatos, né? Aquele flak, tem outros formatos. Mas quanto mais a gente vai se acostumando com isso, eu acho que a gente vai se sentindo falta, né? De algumas nuances da música performática. Eu acho que isso vai trazer uma renascença de uma procura por música erudita, até por show de rock. É claro que, assim, música erudita sempre mantém um standard, né? Mas show de rock, acho que o grande problema... Isso não tem nada a ver com você, porque você não sabe nem o que é rock. Não, eu tô brincando. Mais ou menos, mais ou menos. Mas o que eu quero dizer é, tipo assim, você já foi em show de rock, mas é meio... A disqueletoança é muito grande, de qualidade. A música gravada é muito melhor, né? Porque eles passam lá no estúdio, horas e horas, fazem uma música de... Aí, pô, dá... Cara, eu não vou mais em show de rock, porque... O CD é muito melhor sempre. É, o CD é muito melhor. E, assim, você tem que ir em shows muito grandes. Aí é muita gente, pra valer a pena, tem que ser muita gente. Aí, entendeu? Mas música de erudita não é assim, né? É que o show de rock é um tipo de experiência. Assim, é muito interessante você estar falando isso, porque a música de concerto, o público da música de concerto tá ficando cada vez mais jovem. Isso é muito legal. Antigamente, eram só o pessoal mais idoso que ia e tudo mais. Hoje em dia, já não. Hoje em dia, você já via bastante gente jovem na plateia. Isso é muito legal. É muito legal. E todo mundo... Porque, assim, cara, cultura é o seguinte. Você precisa mostrar. Você precisa levar a cultura. Se a pessoa não conhece, ela não vai gostar mesmo. Isso é normal. Na verdade, eu não gosto de música clássica. Ela nunca ouviu. E eu trabalho com orquestra jovem, também, em projeto social lá em Niterói. Já faz oito anos, sete, oito anos que eu tô lá. E é nítido isso. Entendeu? Porque a galera, muita gente de comunidade, que vai lá no projeto, participa da orquestra. Uma orquestra extremamente heterogênea. A minha orquestra é de 15 anos até 24 anos, com os músicos. Super heterogênea. E, assim, eles têm contato com Vivaldi, com Bach, com Beethoven, com Mozart, desse pequenininho. Ele até ouve o funk, mas ele já sabe diferenciar. Não que o funk seja pior ou melhor. Sim, sim. O funk, ele é diferente. É música. São momentos diferentes. É um tipo de expressão. É um tipo de expressão artística. Mas é diferente de Bach. É diferente de Beethoven. Claro, claro. E eu acho isso muito importante. Muita gente, hoje em dia, gosta de relativizar. Muito. Fala assim, não, não. É o que cada nicho, a beleza do mundo de hoje é que você pode fazer de tudo. Mas isso não é bem verdade. Tipo, 99% das pessoas estão ouvindo funk e outras coisas porque existe um mercado por trás, etc. Não é porque eles estão naquele nicho. Boa parte das pessoas que ouvem funk, ou que só ouvem funk, vamos dizer, realmente sem preconceito nenhum, se tivessem uma exposição a outras coisas, assim como livros, assim como blogs ou qualquer coisa, se tivesse uma exposição a outra coisa, sem dúvida alguma, leria, ouviria, veria e amarradão. Seria muito feliz, seria uma pessoa mais feliz fazendo isso. Com certeza. Eu vejo isso, a gente vê na prática isso, é só você pegar uma pessoa que nunca ouviu esse tipo de coisa e expor. Na prática, tem a teoria do John Stuart Mill, do utilitarismo, de que você pode objetivamente pegar a diferença entre Bach e até Armaninov. Você vai pegar a Anitta, pô, coitada, mas eu estou falando, mas objetivamente, você pode matematicamente, se você tiver, e eu não sei se eu acredito exatamente nisso, mas eu sei que tem alguma coisa assim, existe, entendeu? Porque você pega, sei lá, grande parte dos compositores que passaram a vida inteira dedicadas a isso, eles concordam, na tendência a concordar, é difícil, bom, tem gosto para tudo, mas é importante saber disso, porque às vezes também a relativização total é uma, também é um equívoco, não é relativo, o cara não tem excesso, sim. É que existe propósitos diferentes, a música popular é uma coisa que é natural, ela vem do povo, e a música erudita, o compositor de música clássica, de música de concerto, ele tem um conhecimento diferente de um músico popular, não que seja melhor ou pior, mas é diferente, ele estuda com profundidade certas coisas musicais. A matéria-prima de um músico erudito geralmente é a música popular, você vê assim, Tchaikovsky, o próprio Rachmaninov, ele pegava coisas da música folclórica russa, todos os compositores eles praticamente usavam a música do povo. Porque todo mundo ia para o barzinho, né? Depois do concerto, todo mundo ia. É como se fosse um filtro, ele pega aquele material musical, passa pelo filtro da música erudita e ele devolve para esse mesmo povo. Esse é um movimento da música clássica, entendeu? Isso sempre foi assim na música erudita, né? É um movimento... Por isso que assim, quando o pessoal fala de funk e tal, uma coisa é a letra do funk, desse pancadão, mas o ritmo, a estrutura musical que está por trás do ritmo... É, a música popular, clássica, é rica, entendeu? É rica. Se eu for pegar aquele ritmo, igual fez Vila Lobos, Nebomuceno, Mas você disse que é rico por quê? Porque tem escala menor, porque não é tão... Estou falando em questão rítmica, entendeu? A rítmica. A rítmica, sim, só a rítmica. Ah, entendi, achei que você estava falando harmônica. Não, não. Então se eu quiser fazer uma obra, por exemplo, um trecho de uma obra... Eu nunca penso em ritmo, porque eu sou compositor, mas eu componho com acordes, aí ritmo, para mim, é outro planeta. É que o funk é muito mais rítmico do que harmônico e melódico. Estou falando a estrutura rítmica do funk é muito rica. É uma coisa da África e tudo mais. É uma coisa que vai misturando. Assim como o batuque, assim como... E que também tem seu eruditismo, como é que chama isso? Tem seu grau de... Como é que chama? De uma academia de ritmo, que é uma coisa que durante os anos, durante as centenas e centenas de anos foram... Foi se... minuciosamente aprimorando, né? Então, você pega... A música popular, na verdade, é uma coisa natural, uma coisa que é do povo, que é natural. Não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte... Quando vai para a academia, muda. Não, não, eu estou dizendo outra coisa. Estou dizendo, tipo assim, quando você vê a evolução, tipo o que... Tipo assim, o Paul Simon foi fazer um disco, aquele Graceland. Ele foi lá e pegou uma banda da África, né? Que já tinha... Porque, assim, uma coisa, música popular, né? Que é a música que lança... Outra coisa, música folclórica, que às vezes tem uma tradição que não é acadêmica no sentido da academia ocidental, mas a acadêmica tem suas academias, tem seus mestres, né? É um patrimônio, é um patrimônio. É, exatamente, é um patrimônio. Exatamente. E tem seus gurus, né? Aquelas pessoas que são os guardiões daquele patrimônio e evolui dentro da miniciosa tutelagem, né? Ou tutela, sabe como a gente fala? Daqueles mestres, né? E não deixa de ser uma academia. Na verdade, a academia é uma evolução desse tipo de coisa, né? Desse tipo de coisa, exatamente. Essa é uma forma estruturada, né? Mais estruturada. É, claro, claro. É, mas aí o que eu estou dizendo é isso aí. A escola de samba é uma academia. Claro, exatamente. É uma academia. Eles salvaguardam o ritmo do samba. E evoluem o ritmo do samba. E o carnaval, todo ano que passa, ele vai aprimorando aquela coisa. Sim. E tem uma... Tem júris, tem pessoas assim que passaram a vida inteira estudando, que passaram imersos naquilo. E eu acho que é importante a gente, como seres humanos, lembrar disso. Porque também, às vezes, a gente vai muito na música erudita e fica um pouco esnobe, né? Em relação a outras academias, né? Porque a gente é só uma academia. Sim. A gente é europeu, né? É. É uma das academias. Assim como as universidades, pô, já existiam no mundo árabe, já existiam no mundo judaico. Então tinha lá suas academias. Mas aí eu tô complementando o que você falou, que você pega o funk e já tá evoluído. Então, tipo, você pega um ritmo complexo e as pessoas já só aprendem a fazer. Mas aquela evolução demorou anos e anos e anos pra ser aprimorada. Ela veio da África e misturou com outras coisas. Porque o funk do brasileiro, a gente tá falando de funk, é muito doido isso, né? Que o funk do Brasil, o funk carioca, vamos dizer assim, não tem nada a ver com o funk americano. Não tem nada a ver. Eu gosto do funk americano, pessoal. Eu também, pra caramba. Eles são maravilhosos. O funk americano, daí é mais ritmo, mais rico em questão harmônica, questão melódica, né? E as composições também, né? Sim. É outro nível. Tem significado, né? Sim, sim. É outro propósito, né? Vamos dizer que... É outro propósito. Tem, tem outro propósito. Teve emancipação do movimento civil rights dos negros, né? Teve muito disso no meio do... Então, teve muita... E o funk também tem um pouquinho disso, mas ainda não acho que não pegou muito, né? Ele é um pouco filho do soul, né? Soul music, assim. Eu também, é. É um pouco filho do soul music. É, é um soul, pra mim, é um soul agressivo, assim, é um soul com mais gutural, né? Tipo... É, exatamente. Mas vamos voltar pro seu mundo aí antes que você fique vermelho. É mentira. Tenho certeza que você fala dessas coisas tranquilamente. Eu falo isso, assim, e eu acho legal porque eu gosto muito de patrimônio. Eu gosto de estudar um pouco a respeito de patrimônio e material, principalmente. Eu acho muito importante. Ótimo, vamos falar disso. Eu adoro. É, e o Brasil tem um patrimônio imaterial riquíssimo, né, cara? O Epoca, o Chuí, tem países dentro do Brasil. É, que não é valorizado, né? Que não é mantido, né? É, até é mantido pelo IPHAN e tudo mais, né? Na verdade, faz pouco tempo que, de fato, é instituído, né? Mantido como uma instituição. Acho que foi no ano 2000, se eu não me engano, que começou em 2002, não é exatamente a data. Mas a gente sempre teve. O folclore é exatamente isso. O folclore é o que... É o patrimônio, né? É... Aqui tem uma pergunta, só vou usar isso aqui como um exemplo, até porque é um amigo meu que sempre está assistindo, eu devia saber. Meu amigo Dan está perguntando, pode explicar a diferença entre harmonia, ritmo e melodia? Ele é italiano, então acho que eu entendi dessa forma. Mas eu vou dizer uma coisa, eu vou vetar essa pergunta. Por quê? Porque parte do objetivo do nosso programa, eu agradeço ele pela pergunta, pelo carinho de assistir e tudo mais, e está sempre assistindo, e inclusive já foi um dos convidados aqui. Mas será que a gente aproveitar isso aí para fazer uma propaganda do nosso programa aqui, e o que a gente está tentando fazer? A gente está tentando pegar um maestro e falar sobre funk, entendeu? Se você quiser saber a diferença entre harmonia, ritmo e melodia, tem vários vídeos do YouTube explicando. Vamos falar sobre patrimônio... Como é que você falou? Intelectual, mas... Imaterial. 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 Quando a gente fala em patrimônio, a palavra patrimônio sempre lembra matéria, algo material, tipo uma casa, um prédio, um carro. Mas a gente esquece que nós temos patrimônios imateriais. Por exemplo, aquela receita da sua família, que já vem desde a sua tataravó, da sua bisavó e tal, até a tua mãe depois de você, isso é um patrimônio da sua família. Culinária faz parte de um patrimônio imaterial, porque ele é passado de geração em geração de forma muitas vezes... Mas geralmente o patrimônio imaterial é passado de forma oral para a posteridade. Então, se você pegar, por exemplo, o Jongo, por exemplo, danças africanas, é um patrimônio. Você pega o próprio frevo. O frevo é um patrimônio imaterial brasileiro. É um ritmo riquíssimo. É dificílimo tocar frevo, principalmente para sopros. Tipo assim, uma coisa que também... Eu também estava conversando com uma amiga outro dia, ela falou, é, mas isso aí vira uma coisa meio nacionalista e a gente está no mundo... Aí, cara, mas não é verdade, porque isso aqui a gente está preservando coisas que vêm de um lugar que a gente não sabe, entendeu? Da psique humana. A gente não sabe da história humana, de onde está sendo carregada aquela parada. É um patrimônio humano, na verdade. Como acontece aqui, está sob tutela do Brasil. Exato. Quando você pega, por exemplo, uma culinária brasileira, tem muito, muito prato do Brasil que você vai olhar para trás, aí você vai para Portugal e daquilo de Portugal, na verdade, eles copiaram alguma coisa dos árabes, da Espanha, algum povo africano, ou então até de antes, até dos celtas. É, exatamente. Os galegos já é o celtas. Da Galícia, assim, olha isso, está aqui no Brasil, agora está no Brasil, mas isso vem de lá de trás. Quando você fala de um patrimônio, você está falando da história da humanidade. Exatamente. E você não sabe se lá tem uma chave, alguma coisa assim que a gente, tipo, quase um antídoto. Tipo, tem uma doença mental que a gente sabe que hoje em dia a gente tem diversas doenças mentais que não são diagnosticáveis, que é, por exemplo, a paranoia que a gente está vivendo no Covid, com todo respeito às mortes e tudo mais, mas existe uma paranoia totalmente irracional, então é só uma doença mental. Como é que você sabe que esse ângulo está sendo, entendeu, aquele antídoto, aquele som, aquela leveza, alguma coisa ali está sendo carregada, alguma coisa que nossos ancestrais sabiam que está sendo carregada um código genético ali naquele ritmo, naquela melodia, naquela cultura que a gente consegue absorver e inconscientemente aprender, porque a gente também só está aprendendo sobre esse tipo de coisa hoje em dia. eu estudo psicologia, hipnose, esse tipo de coisa, e você vê que muita coisa é carregada não verbalmente, e isso é muito louco. Principalmente a gente fala de música, que é uma coisa muito profunda, né, cara? Eu não estou chegando nem nisso, que é mais profundo ainda. Eu estou falando assim, o cara batuca o tambor de um certo jeito e ensina para o filho dele. Ele está transmitindo informação inconsciente que ele nunca soube falar oralmente. E a gente pode ter sabedoria ancestral, entendeu? E você sente isso. Você senta numa roda de samba, você sente uma sabedoria ancestral. Tem um tapa na cara que você recebe quando a gente assim que é a mufadinha, né, Mauricinho, a gente senta numa roda de samba, a gente chega para lá, né? Eu acho muito legal falar isso, porque quando você vai, por exemplo, para uma roda de samba, como você falou, você senta numa roda de samba, num barzinho, está falando uma roda de samba aqui na Lapa, né? Que é super tradicional roda de samba ali. Você está sentando num museu, né? Num museu da história da humanidade, assim. Então, assim, aquele ritmo que eles estão tocando, aquela melodia, aquela harmonia e tal, aquele jeito, aquele olhar que um olha para o outro para fazer aquela comunicação, isso tem essa história, tem essa linhagem, né? Então, isso é legal, é muito bonito você observar isso, um fado, por exemplo, né? Você vai num fado, nossa, tem muita coisa, vem desde os árabes, tem uma história, o porquê do fado, a coisa da saudade, tem uma história por trás daquilo, né? É muito legal. tem umas coisas assim, né, que são passadas, tipo assim, para você ter uma ideia, o meu bisavô, chama Francesco Falbo, que veio da Itália, ele era escritor de teatro, ele tinha várias peças, aí num sebo eu achei um livro, que ele era, porra, lá era os anos 20, né? Ele tinha, porra, coisas publicadas, ele não sei qual era o grau da popularidade dele, mas ele tinha, sei lá, seis coisas publicadas, naquela época não era fácil publicar. e eu achei um sebo, até hoje tem um sebo, então eu confio que ele era o cara de responsa. Mas eu fui ler a introdução do livro dele, olha só, ele é meu bisavô, que abandonou os filhos quando eu tinha 20 anos, teve os filhos com 18 anos, abandonou os filhos quando eu tinha 20 anos. O meu avô, que é o Edson Falbo, abandonou minha mãe quando eu tinha 14 anos, caramba. Então minha mãe não cresceu com nenhuma influência, entendeu? Do meu avô nem do meu bisavô. Eu li a introdução do livro dele que ele escreveu, falando sobre, né, as coisas da vida dele, não vou entrar em detalhes, mas a voz dele é igual a minha quando eu escrevo. Caramba. É igual, é tipo assim, eu mostrei pra amigos meus que estão acostumados a ler o que eu escrevo, tudo lá, e falo, caraca, é bizarro, ele fala com a mesma energia, com a mesma emoção, entendeu? Até algumas palavras, entendeu? Interessante isso. Você pensa, isso não faz sentido nenhum, entendeu? Tipo, então alguma coisa foi transmitida, bom, é uma teoria, pode ser uma coincidência, mas eu já vi isso de outras formas. E estudando a opinião, você sabe que isso existe. Eu acredito que pode ser transmitido pela genética, pela biologia pode ser transmitido, você... É, isso eu ainda não acredito tanto, porque ainda não estou convencido disso, mas eu acho que por muito pouca coisa, sabe, por muita... Existe informação sendo transmitida enquanto a gente vive com muito dinamismo, muito maior do que a gente pode, do que a gente acreditaria, se tivesse no papel, entendeu? e muito menos informação quando a gente, tipo assim, a gente estuda, 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 e essa informação toda não está sendo tão digerida e tão captada quanto a gente pode imaginar, né? O que a gente está lendo, né? O que a gente está escutando, né? E... Tudo bom? muito legal. bom, a gente já viajou muito aqui, vamos tentar voltar um pouquinho para os fãs aí que estão te ouvindo por causa de música clássica. Eu acho que assim, uma das coisas que era minha curiosidade com você de conversar é sobre o futuro do Brasil e da alta cultura, porque assim, hoje em dia é um fetiche, né? Música clássica, com todo respeito a você e seus colegas, mas infelizmente se tornou, tipo, sadomasoquismo, né? Tipo, está na mesma categoria que sadomasoquismo. Tem a galera lá que compra roupa de couro e chicote e tem a galera que vai ouvir música clássica. Você falou uma palavra que eu acho muito interessante, que eu concordo com essa palavra e muita gente odeia essa palavra da minha área musical, que é alta cultura. Aham. Que tem a ver um pouco com aquilo que a gente estava falando no início, Com essa coisa da música clássica com a música popular. Não que uma seja melhor ou pior do que a outra, né? Porque as pessoas hoje em dia elas querem muito alta gastronomia, alta costura, mas quando você fala em alta cultura eles torcem a cara. É verdade, não é? Por que que alta cultura tomar torce a cara e eles adoram alta gastronomia, né? Alta costura, né? É verdade, alta costura e alto gourmet está perfeito. Está cada vez mais crescendo. O Brasil está assim, hoje eu estava conhecendo com uma amiga minha que é a vendedora de vinhos, né? Licença. Não, não, só estava abaixando o ar-condicionado aqui. Ah, tá. A gente está até falando sobre isso, porque assim, o Brasil ele mudou muito dos 15 anos para cá ele tem mudado muito, né? Por exemplo, café, eu sou do interior de São Paulo, sou de Sorocaba, mas café antigamente que tomava o dia inteiro, café como a gente toma hoje em dia, era mais o galera da roça que fazia isso, né? E café se tomava só de manhã, geralmente no Brasil. era só para café da manhã e pronto, né? Muito raramente o povo brasileiro todo tomava depois do almoço. Hoje em dia todo lugar que você vai tem café, né? Estão experimentando várias nuances de café, aí você vai para o vinho. Meu, vinho, tem uma coisa que é uma coisa de alta, alta gastronomia no Brasil, é vinho. Hoje em dia está ficando mais popular o vinho. Claro. Cara, cerveja, ninguém quase mais toma cerveja que não seja cerveja artesanal. Então, você percebe que o gosto do brasileiro está refinando, né? É, doido que está democratizando a cultura, bom, esse tipo, porque esse interesse existe, né? De consumo e também imediato, Prazer imediato. E você não tem que fazer esforço nenhum. Sim, mas daí no início que eu comentei a nossa plateia está ficando mais jovem, eu acho que... Ah, você está falando que está sendo otimista, beleza, vamos lá. Com essa busca, com essa busca de algo mais refinado também na cultura. E não desmerecendo o outro lado. Aquilo que eu falei, são momentos diferentes, por exemplo, hoje em dia o cara está afim de na Lapa ouvir um pagode, vai na Lapa ouvir um samba ou pagode. Daí no outro fim de semana ele leva a namorada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro para assistir uma ópera. isso hoje em dia a pessoa tem mais esse gosto. Antigamente era uma coisa meio que de elite. Hoje em dia, até através desse monte de projeto social que a gente tem hoje em dia no Brasil, graças a Deus, através de música, através de esporte, eu trabalho com projeto social também através da música. Então você mostra, não só para a criança, mas para toda a família dela, um novo mundo, uma nova música que muitas vezes para ela era uma coisa de elite, você mostra que não é de elite aquilo. Aquilo não é de elite. É acessível. Então a criança da favela pode ir no Teatro Municipal, porque tem programação gratuita ou mais barata para levar. Eu acho que isso precisa ser... Eu acho que uma coisa que precisa ser dita é que a razão que é considerada da elite é que uma certa época onde as coisas eram muito mais caras para serem performadas, para serem expostas publicamente e era um tipo de música que é tão refinado no sentido de com uma estrutura grande de instrumentos, de sessão de cordas, sessão de sopro, etc. Precisa de um regente bom, precisa de soprano, às vezes precisa de... Uma série de coisas que... Para isso você precisa de uma academia para poder sustentar... Então você precisa de uma estrutura inteira para poder produzir, para ter aquele produto final, você precisa de uma coisa muito grande. Então eu acho que o elitismo vem do fato de que isso antes era muito mais difícil de se ter acesso. Você podia reproduzir isso dentro de um teatro, onde a maioria das pessoas que estavam ali pagantes, que estavam ali expostas aquele material só podiam pagar porque o... Como é que se chama? O real estate, aquele espaço era muito mais caro porque você não tinha em nenhum outro lugar aquilo mostrando. Você tinha naquele lugar naquele momento. O ingresso era só para a elite, mas isso não significa que a música e a tentativa de aperfeiçoar a cultura e a arte seja uma coisa elitista. Entendeu? Essa coisa é uma coisa totalmente humana. Muito humana. É uma... É uma... É uma coisa que você vai nas cavernas, quer dizer, não sou tão sofisticado a ponto de teatro, nas cavernas da França, dos seres humanos 30 mil anos atrás que faziam pinturas. Eles já estavam fazendo essa aperfeiçoação, aperfeiçoamento da arte, da técnica, da expressão da alma humana. Uma necessidade humana. A beleza. E quando a gente para para pensar isso e olha para a música erudita, você vê, cara, o auge da música está aí. Entendeu? Então, se você quiser que sua alma mergulhe em tudo que a música tem para oferecer, vai ouvir os concertos de Brandenburgo, vai ouvir os concertos de violonchela, só meio snob de bar. Mas... É, mas tem uma galera que é bar, né? Bar e o resto, Para mim é assim. Mas você entende o que eu estou dizendo? Tipo, cara, isso não é... Como é que você, tipo assim, eu estou aqui escutando funk em casa, não? Isso é para certos nichos, né? Eu escuto funk ou a galera da elite que se acha ou escuta aquela música clássica. Você está perdendo, cara. Escuta o seu funk, dança o seu funk. Mas, cara, você está perdendo uma parada de sua alma e depois vai cobrar. Aquilo que a gente estava falando, são propósitos diferentes. Então, assim, a música clássica, se a gente for pegar até mais para lá, a música sacra, a música clássica, ela tem uma coisa de elevação da alma. O propósito total dela é esse, na verdade, é você sair do normal, sair daqui do ordinário, transcender. E a música clássica, ela tem esse objetivo. Na verdade, a fonte de toda música, seja ela clássica ou seja ela é popular, é a mesma. Eu tenho um amigo compositor que fala isso, a fonte é bela. Não interessa se é samba, se é batuque, se é bar, se é vaga, a fonte é única. É de um lugar só que vem. A diferença é que é um material que cada um expressa de uma forma diferente. De acordo com a tua cultura, de acordo com o teu conhecimento. Mas a fonte é a mesma. O objetivo da arte, na verdade, ele mudou um pouco com o tempo, mas eu acredito que vai voltar para ser uma pessoa positiva. O objetivo da arte é elevar. Cara, você está falando tanto de bar e elevar e qual outra coisa você falou agora? Droga, eu perdi a piada. Eu falei de... Eu também, eu falo e eu deixo fluir. de fonte agora, a piada era de fonte, de se elevar e bar, dá vontade de ficar bêbado. Então, olha só aquele negócio, ele está falando de vinho. Por exemplo, a gente gosta de vinho. Por exemplo, você abriu uma garrafa de vinho, eu estou com essa aqui, essa garrafa é um vinho chileno, ele é Maracês desde os lagos. Vinho chileno, um cabernet. Por exemplo, você abre uma garrafa de vinho, coloca um vinho, é diferente. É o clima do que você abrir uma cerveja ou um whisky, é diferente do que um refrigerante. Então assim, eu tenho um amigo que fala assim, toda vez que eu ouço o Vivaldi, eu gosto de abrir um vinho, ele fala, parece que ele busca. Mas você vai ver o vinho, cara, ele tem um pouco a ver com essa coisa da música clássica, porque um vinho para ele ser mais complexo, ele precisa de um terreno que seja bem seco, como na vida. uma vida mais complexa, mais difícil, as raízes da uva descem até encontrar água e quanto mais profundo ela desce, mais complexo é esse vinho e melhor é esse vinho. Como se fala, é um vinho jovem, é um vinho menos complexo, é porque na verdade a raiz dele está menos profunda, a água está mais próxima do estado de cima. e na música é assim também, quanto mais profundo você vai, na alma, mais complexo é aquele tipo de música, mais profundo é aquilo. E olha só, vou te dar um complemento a isso, voltando àquela coisa, e a gente valorizar a outra cultura, por quê? porque para poder providenciar isso para o mundo, propiciar, como é que chama, alguma coisa assim, a gente conseguir fazer essa fabricação demora milênia, demora tipo centenas de anos de aperfeiçoamento que a galera está fazendo aqui, eu estou bebendo um Pinot Noir do Barão Felipe de Rochild, que é uma família que está aí desde 1822 aperfeiçoando o patrimônio da família. É, exatamente. E a estrutura que é necessária para poder tirar esse suco da terra e a gente está bebendo aqui falando de alta cultura, eu acho que precisa ser valorizado, não é porque é um fetiche, hoje em dia é um fetiche, para muita gente é um fetiche de fato, é que nem colecionar gibi. existe esse problema, existe essa coisa, mas isso não é só o que é, entendeu? Claro que muita coisa de muita qualidade é preservada por esse tipo de fetiche, mas eu acho que esse tipo de coisa, assim como um bom vinho, como você falou, que está se promulgando, está se espalhando cada vez mais na nossa cultura popular, a gente precisa começar a pular esse gap da música popular e entender música como música, né? e não entender como duas vertentes da música, que nunca foi duas vertentes da música, a música sempre foi a música, tipo, aconteceu que a música popular, existe uma indústria de música gravada que nunca houve antes e isso deu nascimento à música popular, porque isso era muito mais fácil de consumir, muito mais fácil de vender e por isso foi inventada música popular, mas antes música era música, como você falou, a música folclórica e a música clássica se comunicava e ela se expressava o tempo todo junto, tipo, certamente no século XIX pegavam uma sinfonia de Mozart, uma ópera de Mozart e tocavam na rua de forma menos estruturada falando isso aqui e essa era a música popular da época, assim como outros tem marchinha de carnaval de 1920, 1930 aqui do Rio de Janeiro que é completamente inspirada em área de ópera. Muito legal. Era uma coisa que foi ficando cada vez mais elitizado, mas eu acredito que o movimento vai virar um pouco agora. E o Leonardo DiCaprio da época era o cantor de ópera, né? Exatamente. Exatamente. Pô, eles eram super... O primeiro Elvis, o primeiro... esse astro popular foram cantores de ópera. Então, eu concordo com você que vai voltar porque eu acho que é natural. Eu acho que é natural voltar. E a verdade, né? Tipo assim, essa coisa... Essa justiça transcendental, né? Eu acho que sempre se impõe independente do que... das evidências. É muito interessante você ver pela história. no início no Brasil, o Brasil começa a desenvolver a cultura mesmo aqui a partir do Barroco. O que foi forte no Brasil no início foi Barroco. No Renascimento, quando descobriram o Brasil, estava no Renascimento na Europa, mas o Brasil não era nem visto ainda como uma terra para... Eles queriam explorar a Ásia, os portugueses. Então, eles deixaram o Brasil esperando um pouco a partir de 1580 que eles começaram de fato a querer mexer a coisa aqui. E daí, naturalmente, desenvolve a cultura, a arte em especial e, claro, a arte Barroca. Então, você diz assim, quem trabalhava de fato na arte nessa época, quem que fazia, quem eram os... os artesãos dessa época, eram os filhos, na verdade, geralmente eram os mulatas. Era filho de pai português e de mãe escrava. Geralmente era isso. Então, o filho nascia e o pai não ia colocar na senzala, o filho seguia ou carreira militar ou carreira artística. Então, o grande... Cara, assim, vamos dizer assim, 80% quase dos compositores brasileiros de toda a história brasileira eram mulatos. E até devido a isso. E militares também, e depois artistas como o Aleijadinho. E hoje, daí depois de um tempo começou a mudar. Claro, começou a mudar. Hoje em dia, você olha uma orquestra, quando eu era mais moleque, eu olhava uma orquestra, era diferente, geneticamente falando. Hoje em dia, você percebe que está voltando como era antes, até devido a esses projetos sociais, que trabalham muito com o pessoal de comunidade. Naturalmente, eles começam a entrar nas orquestras. Você vê que tem um movimento que está voltando como era no passado. É o povo brasileiro. Porque é o povo brasileiro. Entendeu? Nós somos mestiços. Entendeu, cara? Nós somos mestiços. Isso é muito legal. Então, você vê lá o cara que tem... Você vê na orquestra de Belém, ou de Manaus, você vê o cara que é da Rússia tocando, do lado de um cara que é índio, do lado de um cara que é do lado. Isso é muito legal, cara. Isso é a beleza do Brasil, né? Desde Dom João VI, existia, que era uma coisa super progressista, na época, existia esse plano de fazer um povo mestiço que ele considerava superior. É tipo o controle de Hitler, né? Exatamente. E a gente não dá valor a isso, né? E o legal é que se a gente trouxer para essas massas, para esse povo, se a gente conseguir encontrar essa chave, cara, a gente vai ter talentos inovadores, talentos... Então, é uma massa de talento gigantesca, né? Que, às vezes, esse formato de academia russa, academia francesa, academia alemã, que tem de... de composição e de fabricar músicos, de repente, se exauriu, né? E a gente tem que ter uma nova forma de refazer a música erudita com o jeito brasileiro, que é o jeito de Dom Pedro II, que é o jeito de abrir escolas... É, exatamente, especialmente Dom Pedro II, que aperfeiçoou esse legado e abriu escolas e deu vazão, deu oportunidade e, cara, muito bonito a gente poder fazer isso com a música erudita, porque, assim, óbvio, cara, com todas as músicas, mas, cara, a música erudita não está representada. Imagina, não existia, eu moro no Rio de Janeiro. Aí, a primeira coisa que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro foi ver calendário do ano de ópera. Não tem. É duas óperas por ano e olha lá, e olha lá. Zero óperas no ano de 2019? Exato, eu sei. Não, eu estou falando por causa de pandemia, estou falando antes da pandemia. 2019, zero ópera. Aí você vê o Metropolitan tem 16 óperas, 12 óperas por ano. Loucura, cara, loucura. Rio de Janeiro. É, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro era o melhor teatro de ópera do Rio de Janeiro. E na época, em uma certa época era o centro, tinha Carlos Gomes, tinha... Vila Lobos era onde? Deve ser no Rio, provavelmente. Aqui também. Aqui também é, exatamente. Rio de Janeiro. Então, se você pega daí, o Colombo, hoje em dia, o Colombo faz muito mais ópera que o Rio, muito mais ópera que o Rio. E olha que na Argentina está mal das pernas, mas o Colombo faz mais óperas que o Rio. É, mas isso tem uma razão. Se a Argentina que está no estado deplorável, nós está numa semi-Venezuela sinistra. Tipo assim, daqui a pouco... Daqui a pouco já vai tirar o... Vai ser chamada de Bronzentina ao invés de Argentina. Vai ser diminuída. Muito bom. Poderia ser Auro... Auro-Gentina, né? A Argentina era Bronzentina. Exatamente. Então, tipo, está no pior momento da história, sacou? Tipo, no começo do século XX era a quarta economia do mundo. E mesmo assim, aqueles merdas, com todo o respeito de Amorei Laga, eu tenho... Com todo o respeito, mas a gente tem que ter uma rivalidade. Eles têm ópera... Porra, quantas vezes por ano? É, um ano inteiro. Um ano inteiro. Um ano inteiro tem ópera. Então, assim, tem um problema estrutural, é um problema psicológico. Não é um problema econômico, é um problema psicológico. Exatamente. E o que a gente faz? A gente tem só cinco minutos para terminar aqui, mas vamos terminar com a... O que a gente vai fazer sobre isso? A coisa que eu acho mais importante para você fazer qualquer coisa na cultura é você, na verdade, começa na educação. Então, assim, você precisa apresentar esse tipo de coisa. e eu vejo um movimento em franca ascensão no Brasil nesse sentido. Nesse sentido. Então, tem muita gente realmente trabalhando nesse movimento de ampliar a ópera, a música erudita no Brasil. Até porque tem muita gente no mercado, a verdade é essa. Tem muito cantor bom no mercado brasileiro. Cantor bom que o mercado brasileiro nem consegue absorver, mas o mercado europeu e da América do Sul absorve. e tem cantores excelentes no Brasil. Tem que cantor que canta no Metropolitano, mora no Berlim e é brasileiro do Pará. Então, assim, você vê assim que... Peraí, peraí. Estão dizendo que caiu, que caiu, que a gente caiu a conexão. Não é. Caiu a conexão, gente? O que que é? Ah, está falando para a gente fazer mais uma hora. Mais uma hora. Eita! Infelizmente, vou explicar, só para explicar brevemente que também vale para o programa. A gente tem um podcast que o compromisso que eu tenho com os patrocinadores... Mentira, não tem patrocinador nenhum. O compromisso que eu tenho com... Porra, o sistema de podcast é porque tem que fazer sempre o mesmo tanto de horas. É, alguém me disse isso aí, eu estou seguindo isso aí. mas isso aí tem que ser uma hora mesmo. Eu adoraria, no futuro eu vou fazer isso. Quando vocês forem lá no Spotify, derem o Seguir, entendeu? No Alvo com o Eron Falbo, que é o meu programa, e aí eu tiver milhões de seguidores, aí eu faço quantas horas vocês quiserem, entendeu? Que eu vou estar recebendo milhões de dólares e a alta cultura vai vingar no mundo inteiro. Milhões de dólares. Milhões de dólares. Consegue então me falar, então, agradecer, Eron, agradeço muito a oportunidade de conversar com você, é muito legal, o papo é muito bom mesmo, você é um cara super culto, muito legal demais, e quero agradecer aqui também a Wine Time Underline RJ, Wine Time Underline RJ, estou aqui bebendo o vinho deles aqui, maravilhoso, é uma representante de vinhos, está aqui da Barra da Tijuca, maravilhosa, e está vendendo vinhos excelentes para um preço super legal. Entre Wine Time, entre em contato com a nossa produção, www.eeronfalbo.org, que eu gostaria de experimentar os vinhos de vocês e fico feliz em beber no programa, o que vocês quiserem, eu bebo pelado, porque a conta de vinho está foda aqui. Alguém falou que não tem alta cultura, o mundo mudou, não tem alta cultura, alta costura e nem sexo depois do cavalo. Ah, cara, é você que pensa, alta costura, você continua tendo alta costura, gourmet, outro dia eu paguei. Para gastronomia. É, eu paguei muito caro outro dia num restaurante aí e a comida realmente era o melhor. Mas tem que ser, pelo amor de Deus, também, né? Pagar caro para comer mais, sacanagem. Ih, a Ruiva Leila acabou de entrar. Ih, agora que a gente vai embora, a Ruiva chegou. Que vacilo. Tô aí, cara. Tô a Ruiva Leila. Ah, legal. Só não pinta o cabelo, porque depois como é que vai ficar seu Instagram? Exatamente. Bom, então eu quero agradecer muito a oportunidade, a conversa foi ótima, a gente pode marcar outro dia, tô aí pra conversar mais. Com certeza, com certeza. Eu vou, eu quero fazer um best-of, assim, das minhas entrevistas, tipo, a galera que, a galera que tinha estômago pra mais filosofia loucura, né? A gente gosta de Platão, né, cara? É, mais Platão, menos Aristóteles. Tem aquele livro, né, do Lou Marinoff, que eu já estive com ele, Lou Marinoff, que ele escreveu mais Platão, menos Prozac. É isso que você tá citando, não? Mas existe um best-seller, tem um best-seller que é mais Platão, menos Prozac. Que é, tipo, pra galera, porra, aprender com Platão. Mas é engraçado, concordo com você, menos Aristóteles, cara, dane-se a Aristóteles. Muito bom. É isso, Evandro, cara, muito obrigado. Que agradeço. Maestro, como é que chama? Dom, maestro, doutor, como é que chama maestro? Maestro, maestro. 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 É, mas se for brother, é maestrão, como é que chama? No futebol. Evandro. Valeu, maestro. Valeu, cara. Eu agradeço muito aí por me ensinar o que é um headphone de verdade, por me ensinar onde se encontra harmonia, melodia e ritmo, né? A gente falou que é no youtube.com. O Google também. O Google também. Olha só, quero você ver como a gente aprende nessas lives. Tamo junto. Muito obrigado. Obrigado mesmo pra aceitar o convite. Cara, a gente tá junto, dá pra sentir uma harmonia de pensação, de pensamento muito grande entre a gente. Vamos fazer projetos juntos e trazer de volta a música erudita, fazer o Brasil re-injetar a brasilidade na música erudita, que faz tempo, faz tanto tempo que a gente não tá entrando nesse palco mundial, né? Sim. E, cara, é isso. Tamo junto. Maravilha. Valeu, então. Boa noite a todos. Boa noite, Evandro. Boa noite a todos. Muito obrigado, hein? Obrigado pelo... Abraçado. Tchau, tchau. tchau.